Olá criaturas, tudo bem com vocês? Bom, provavelmente se você está aqui é porque você está num tédio desumano, você já assistiu todos os filmes, todas as séries e já comeu tudo o que podia e não podia. Mas eu estou aqui para salvar você. Então, bora. Bom, então vamos para a primeira dica para te salvar do tédio. É uma coisa meio óbvia, mas eu nunca tinha parado para fazer isso quando eu estivesse no tédio. E a coisa é ler. Vai lá na sua estante, vê se tem algum livro que você quer ler faz tempo. Pegue e sinta num lugar bem confortável. Fica lá até você cansar ou achar outra coisa para fazer. Tem uma coisa que eu adoro é fuçar no Pinterest. E ele já me salvou várias vezes do tédio. Eu tenho um canal no YouTube, né? Então eu estou sempre procurando ideias para refazer vídeo para vocês. E o Pinterest também me salva. Então, ficar olhando aquilo é a salvação do meu tédio. Tem uma coisa que eu amo de paixão fazer. É meio zoado. Mas acontece. Eu basicamente me arrumo inteira para nada. Ligo uma música e fico basicamente dançando que nem uma louca. É legal, eu juro. Às vezes está tipo meio na bad assim. Aí eu ligo o meu Spotify, boto um monte de música. E é isso. É muito legal, sério. Façam isso para mim. Gente, estou vizinho ali. Tudo bem, tudo bem. Você não quer assistir tão louco assim, vai. Então, minha outra dica é você dançar Just Dance. Aí você fala. Ah, eu não tenho videogame. Tudo bem, gente. Você tendo um celular, você já consegue dançar. Procura no YouTube Just Dance. Aí você põe o ano, será 2016, 2017. E procura lá. Vai descendo. Tem um monte de músicas diferentes. E você não vai conseguir marcar os pontos. Mas você consegue seguir a dança. E não vai se achar tão louca assim, dançando sozinha. Pelo menos, eu também gosto de fazer. Eu faço dois, né? Porque não estou aí mesmo. Mas é muito legal também. Veja aí uma cena de eu passando pelo dia. Aí você chega pra mim e fala. Não, mas eu sou quietinho. Eu não gosto de ficar dançando. Queridos, tenho uma saída pra você. Você gosta de tirar foto? Ok, gosta, beleza. Então vai aí em qualquer lugar na sua casa mesmo. Sai pela casa e vai tirando fotos. Eu adoro fazer isso. Eu não sei, tipo, tirar fotografia assim, estilo, né? Profissional. Não. Pode ser com o celular. Eu tenho uma câmera aqui em casa. Por isso que eu consigo tirar com a câmera. Mas eu saio pela minha casa tirando fotos tudo. De assim, peguei, sei lá, uma agulha e tirei foto. Qualquer coisa. É muito legal e funciona muito pra tirar o teste. Agora vamos pra última dica. E que na minha opinião é a melhor e mais eficaz. Chama uma amiga e vai no shopping. Chama, sei lá, qualquer pessoa. Liga e fala. Vamos no shopping? Vamos. É maravilhoso, sério. Pega o seu WhatsApp assim e vai vendo. Essa pessoa tem cara de que iria no shopping comigo agora. Chama e vai, assim. Pega um Uber. Não sei. Gente, não precisa comprar nada. Não tem dinheiro. É só pra andar. Tipo, melhor do que você ficar em casa. Porque pra você acabar de fazer essa coisa e ficar no teste de novo, é muito mais rápido do que quando você vai no shopping. Porque você tem que ir. Aí você fica lá. Aí você volta. Até lá você já arranjou alguma outra coisa pra fazer. Entendeu? Então, vai assim. Bom, pessoal. Então foi isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a sair desse tédio chato que normalmente a gente fica. Principalmente em feriado e férias, essas coisas. Comenta aqui embaixo se eu te ajudei. Aqui na descrição tem alguns vídeos que você provavelmente goste. Então, passa lá. É isso. Deixe seu like. Beijocas. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.